A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ça, ça va être une cautre à toi.. De la peine de vivre.. C'est une paix... C'est un couteau très légoire.. C'est la même coute.. C'est une paix de bête.. Mais il y a aussi un couteau... C'est un couteau.. C'est un couteau.. C'est une paix de chine.. C'est le cas pour cela.. Avant cela.. Mais il n'y a pas de coutative.. Mais ce n'est pas la même... C'est le cas que je suis en train de reculer.. Tu trouves à faire ce sens.. Je ne qui dis pas que tu es à te déjeuner.. Este é mas perdo, não é por que eu não mero! Ele até que. Por que eu, meu tio. Eu vou te falar com você. A senhora do que eu fosse que você não ia com vocês. Um pedido de gama na minha família do que eu não ia com vocês. Você que eu sei! Eu vou te falar! Você já fez um servi com as amigas. Você já fez um bom para você. A gente não tem nada. Você está chegando? Ele aceita, meus amigos. Meusけ a todos isso. Eu não sei que eu sou que sou eu sou eu, meu amor, senão eu não sou. Eu sei que sou eu sou eu, meu amor. Eu não sei que sou eu atraso, não sei que sou eu. Eu não sei que sou eu, sou eu sou eu. Você tem que me fazer isso mesmo? Ela não está chegando em mim. Você não vai lá em mim. Ela não vai estar no trabalho. Você não vai seu talento. Não vai me ver se eu. Você não vai me ver. Mais vamos lá. Não estou lendo em casa, você vai lá, mas ela não vai lá. Aí você vai lá. E aí você vai lá. A ver, ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá. Então, ela vai lá no luro. Ela vai lá no site. Aí você vai lá. Toca! Eu fiz umaство�ıyorum deąża do um traiço e o mesmo importante. Acho que aqui é o cara. Você sabe você que é isso? Que você goste. Você está trabalhando em barracão. Você está trabalhando? Você está ficando aflada, você está ficando aflada? Você disse que você está falando de Mouadê? Mouadê, eu gosto de risco que você está dando fracas. Você está fazendo isso para mim. Ok, Mathe, você está ficando aflada? Eu a macarras. Vamos de grânsa? Você vai te dar uma pedra? Você pode mandar alguém. Você não pode realmente render no arroz? Não tem alguém que diz isso! É que você não pode realmente fazer isso, não dormir em casa! Não se preocupe! Ela tem uma antiga chefeira pra mim. Então, ela... Na minha mãe, não se torna mais não se torna tãoгор damit. Não é que nem... Ela me dente homem, ela não se torna mais não se torna. Por que não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, se preocupe mais não se preocupe. Ei, você não pode me arragar. Ah, você vai lá. Você tem o seu pai de mim como se preocupe. Só que não é o meu coração. Você pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu não sei, mas eu não sei. Porque os outros países estão aqui. Eu não sei. 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 Isso tudo Isso tudo Sim. Você chegou. Ei! Eu sei que a mãe vai ter com você. Ele está aqui. Ei, essa é a gente que vai para mim. Ei! 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 Que tal a mãe que você está aqui? O que? Sexta. Wow! Ei! Não, não é como você está aqui. Que tal a mãe que está aqui? Ei, não é como você está aqui? Chego mais o que é nosso inscrito? Como Sinhança, se érita mais está em paz do seu dinheiro. Ele não está em paz do seu dinheiro pra que você sempre esteja mais. Vamos lá. Nós vamos embora então só a minha paz. Você é resistente. Você Shields de quilo que você esteja forte e se não vai fazer sua vida. Quando eu estou com a mão do seu dinheiro para te fazer isso? N'estásilhante! O que que é isso? Éfile o papoowólogo. Você o seu fio? Você está? Você está um fio na sua? Quem é comem o que ela é? Bem, tem o que eu vou fazer. Dê que para a sua vida? O que foi que ela foi? O que foi? Como é que você está? Eu sou garoto! Eu sou garoto que você está. Quero dizer? você deve ser no carro. Apenas assim. Eu não quero dizer uma contínua, não quero dizer uma contínua. Apenas assim, eu vou dizer. Apenas assim de balas? Para que vocês possam falar. Eu não estou vendo. Não estou falando. E ele está fazendo uma contínua. Eu não quero dizer. Não, não! Não, não se tornou. Passou, pessoal. – Não chivos? – Não, quebrace ser o processo. – Pensamos que era loco. – Não não tem o trabalho, não tinha chance de ir lá. Nãodate como fieces. Einel, me показarei como Census. Esse é só mas 20 canais são a CHUSH. Está ab cours de peso, é assim como software. Tudo bem? Quero que eu estou a ficar com ela. Você fez o meu filho? Eu sou ele? Você foi ele? Você deve ir para ela? Eu sou ele. Ah! Ei! Você tem o brac? Eu sou ele. Eu sou ele? Você está desculpe. Você está assustou em casa. Você está morrendo agora... Então ele está me desculpando. Você está morrendo em casa. Você está morrendo agora. Eu não estou muito tempo de eu dizer nada. Eu tenho fé hoja com você e conheço a espécie. A sua mãe não é comigo, Stanley. Eu vou dar para conseguir isso mesmo. Eu estou fazendo isso mesmo. Eu estou fazendo isso mesmo. Digamos que eu não posso fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo mesmo. Não, eu não vou conseguir isso mesmo. Eu estou com a espécie. Olha só, vai para fazer isso mesmo. Você não pode fazer isso mesmo. Vamos com a espécie. Eu estou com a espécie. Muito bem. Estamos ensinando aqui! Bem, é o que eu não estou a dizer. Mãe, não me deu pra você! Por que você vai? Eu estou no ódio, não me deu a menina à casa! Mas você está pegando! Você está pegando com ela e passando. Está pegando minha mãe開ou! Essa pegando ela na cama! E essa pegando a gente, ela está pegando ela! Veja como ela. Foi aqui uma coisa. Eu estou fazendo a sua amiga. Eu tenho um paci natal. A minha mãe, não estou prontando essa. Eu posso te dar mais acolhimento ou não estou prontando essa. Não estou prontando essa. Eu vou virar você mesmo. Eu não estou prontando essa minha mãe de um cacchan aqui. Eu estou prontando essa mulher. Você está me derrindo. Eu estou prontando essa mesma. A vida até mesmo. A vida o meu amor. É que eu não sei. Fale, não sei. Eu estou com medo! Você é com certeza que você vai dormir. Ei! Como você está descerado? É quando isso acontece, então se dizem-se. Eu quero dizer que ela é de mim. Eu sou uma senha que ela é de mim. Ela sabia que era maravilhoso. Eu não sei o que era... Não sei se que a gente deu. Fiquei em casa e meu filho. Você vai nos brava. Não sei se que eu vi heroura, mãe. Fiquei melhor. Fiquei melhor. Fiquei melhor pra mim. Fiquei melhor. Fiquei melhor. Você não querよう, papá. Você quer que você tenha uma mulher! Sim. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O que você quer que seja? Lá? Eu vou te curtir. Eu quero ver isso. Pues eu estou dançando. Estou bom. Não vou dar o seu mal, eu tenho aqui. Vou dar o seu mal. Mas vamos lá e ir agora. O que você quer dizer? Não importa se eu sou que a gente quer dizer. Ra, kill yourself. Porque eu quero ver isso. Eu vou dizer que você não quer dizer que você quer dizer que eu estou aqui. Não, eu não sou o que está dizendo que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você tem que fazer isso agora. Você está aqui na cama. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Quanto é que você se sente? E que você esteja? Que você esteja a ouvido? O senhor? Como é que se sente? A gente, como você esteja? Fábio, eu estou aqui! Seu que você esteja me abriu, nointérieur do meu pai eu vejo. Você está aí, nós estamos aqui. Meu nome é Neti. Ei. Eu estou aqui numa casa porque meus amigos estão aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Você está aqui? porque a gente não tem ferro mas fonte está com isso para fazer tudo isso Aqui é a gente tem A gente jáapse Cô galera diz quem quer dizer mas não é assim foi Mas não tem que esperar Porque oヒ Sozinha não significa nada O que quer dizer o inseguramento? O que você acha que está na tua gente? O que ela dizia que você acha que você está na tua'da? Meu nome, você quer diga Você quer diga Você não é assim? Você não quer diga Você quer diga Você quer diga se quer diga Eu sou aqui por ai que ficar aqui e aqui eu sei. Quer dizer que eu andei. Eu estou com medo. Você não tem medo? Eu não sei. Quem tem moral? Aminso a minha filha. Sim, se ela tiver que ver. Se ela tiver que ver. Tu não vai derrubar. Não mesmo, se ela vai ver. Carta, bebe. Quem é o que tem? Bem-vindo, bebe. Meu exige, esse é meu sexo ficou mais foi. Quem cora em dezena? Rapazigada só é meu. Vou tirar de flores como assim. Ele responde como certos com o franches a bebida. Você sabe! Desculpe-te na minha mãe que eu sou mais... A minha mãe que tem que ver aqui. Ele vai ver se essa. Você tá a minha mãe? Estás vendo suas casas. Estás vendo? Estás vendo em casa. Estás vendo? Estás vendo? Você parece isso. Como você quer ver aqui? Até porque? Não vejo aqui! Mas tal vez você é comigo. Não vejo aqui? Mas tal vez que você lhe conhece. Quebra-se aqui? Pode ser aqui! O que você quer dizer? Eu só lhe conheci aqui. Sí, olha! Você vê que eu ponha aqui? Quebra-se aqui? Como você quer dizer? Eu perdi todos os ricos. Dij, gì é e e? Você está... Sou assustante, porque se sabe quem está errada. Você está aqui! Está aqui aqui. Você está aqui por um. Marcada, é como um momo! Eu estou vendo Umid. Sao aí? Aqui ficou um menudo. Aqui está no one. Então vamos cá. Aqui está posses Tennessee. Eu gosto de ver o melhor quebrar para mim. Planck isso. Pegamos de Instagram, bemade. Bem... Sim, 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 sim. É uma espécie viva. O Nunca a looks feliz a votar uma espécie. A 9 uma... A 9 uma... Não sai a 2 em. Zeiten de que eu possa continuar. O casamento... Porra mais que dá para não? Ai aqui? Quando you live in the glass of mini-dras, Companies nas paredes, When you live in the open-dras, E aqui onde é? Quando you live in the glass of mini-dras. Ai que se favorise? A irmã disse, não deve ter mundo. É bom dia, mande-se. Não me confundi. Facha! Não, deixa eu ver o tempo. Ei, Laki! Ah não, é que vai. É que vai, é que vai. Não há nada, não vai passar. Mas quantos anos eu vou fazer? Eu vou fazer uma mensagem na minha mãe ou se encargar. Você quer saber o que é isso? Eu não quero dizer, não é. Eu sou eu deles Adriana, com eu tenho uma escola, eu tenho 11 de todos os séculos, sempre que só eu tenho. Não. Exatamente, o que é sua história? Nós não temos automaticidade. Não. Não tem nada. Não tem nada. Eu estou aqui vendo ela. Ela não tem nada. Se você tem aqui? Se você quer dizer, se você quer dizer que você está na cidade. Porque você quer dizer que está aqui. Paz, não tem nada. Está. Você não quer? Isso! Você tá antes? Eu estou àищendo tudo isso. Eu estou lá para você. Eu não sei, você não queres perguntar. Não! Ei, você é isso? Eu não sei! Não sei. Não sei o que você quer dizer isso! Você tem o que? Aqui que eu quero dizer que tem. Não sei o que você quer dizer. Me deixa isso agora. Você quer dizer que tem. É esse o que está certo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Por que você não me faz? Ele se quer dizer eu e que não! É que se diz você ouvir? 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 Isto é um... Sim, como é uma mulher que está aqui? É e aí... Eu não faço o Prima... Estou o que? Vê o Nath. Está pronto. Eu quero talidade, ela para quem mais gabore? Alguém? Nós estamos em somos ouvidos. Então? Não quero mais não! Aestialidadewa Ai a preciso que tudo ela Ai coisas que não Gente! Gente guida para de mim Bom Jesus é uma cena Mas me inspira Isso é boa de vermelhas Nossa senhora é outro Énudo procurar Mais entusiasse Plata-se Essa é a horas O seu conhecimento Ela só ruこう Uma tô Pode não Olha só que é esse número que você quer fazer. Tem a pergunta de você. Terecha essa sua pergunta. Terei que estaria aqui. Terei que estaria aqui. Terei que estaria aqui. Terei que estaria aqui. Estão soando muito. Olá. Olá. Vamos lá. Olá. Olá. Não. Você quer me banhe? Meu filho. Não! Você quer dizer que você não quer dizer, meu filho. Não, não dá para você. Mas se você pê um 2000 dólares, vai Black. O que é o que é o que é isso? É o que é esse o que é o que eu estou dizendo! Não, bô, que é isso? Mas não acreditar. Não é não acredito. Putz o mal, dê-me a o crime. Eu tenho que dizer para você, não sei o que é isso, mas não sei o que é o crime. E aí? Não é meu nome. Eu sou eu, mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está comendo. Olha, eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo uma coisa aqui. Eu estou comendo. Eu estou comendo isso. Eu estou comendo. Eu só estou comendo. Eu vou falar sobre isso. Minha, isso estou comendo. Minha. Minha, não sei você. Aqui, você estava comendo. Esse cara está comendo. Fazia comendo isso. Olha isso, eu estou comendo. é uma coisa que você quer dizer. É uma coisa que você quer dizer. Olha só. Ei, deixa alguém perguntar. Vamos te ouvir, você está quase rít diagnose meu papo. Vamos, você está mexendo em języiniz啦! Nossa senhora! Você está mexendo comPod? deinen youth. Bos... Bos, você vive onde está você manquilo? Não ganha dinheiro. E o que dá dinheiro? Não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Aí você não ganha dinheiro? Não ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro porque o top Already tá compadre. Do quewa? Vos ?! Nós não ganhe dinheiro? Você tem o amigo temado? É só que você está lá por cima E você quer se tá o papar escândire, seu rap em polo? Você está me sinto! Você se vê que seu papar. Você só vai cair de copia? Não. First's o meu filho está ficando altinha. Seu rapaz é meu rapaz e só não lhe a doido! É o rapaz antes de você? Ele está doido um rapaz, não é que é meu paiас? Dando que ele é! Eu estou comendo o papá. Meu pai que quer criei de mim meu rapaz é eu. Eu sou eu que o rapaz é eu. Eu te dou o rapaz é eu! O que você está me fazendo o Sr. Rebeu? Não, eu não estou nem estendido. Você não soubera? É só isso mesmo! Ele disse do que você não sadece apenas apagou a sua presença. Você vai ficar ali! Ele só vai ficar aqui. Você não está aqui. É só agora. Antes de ver o meu pai tem. É aqui que se você tá manchindo. Não, 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 não. O que é isso eu dou 1? É que é isso eu eu para. Você vai me dar uma vida de pular de Ooh, Sheath. Eu não sei se você quer dizer nada ou se não tiver de pular. Eu não sei se eu alguém do que ela não tem porque eu des colar de cima. Você vai me dar uma vida com o quê? Que euizo ela tá? Ele vai me dar uma vida aqui com o PEN. Eu vou acabar com o PEN. É que é isso eu ainda não quero. A coisa que eu digo hoje não é, se eu não sumo. Não é o que eu faço. Mas mal de coisa. Que tipo de coisa. Isso é o mesmo brilhante. Olá. Olá. Você sabe que não tem cuidado aqui? Olá. Olá. Você está no escaneiro? Você está no escaneiro. Você está no escaneiro. Você não vai se escaneiro. Você não vai se escaneiro. Você não vai se escaneiro. Pato, você... Ela me coloca na casa. Não está com certeza, porque não tenho nada de dinheiro. Não estou com medo. Não estou com medo de me derrubar. Você não pode perder dinheiro? Não estou com certeza. Não estou com medo de ganhar dinheiro agora. Eu sou. Precise o dinheiro para a sua cama, gogo. Precise o dinheiro agora e o que bebe. Eu estou esperando para você agora. Não, 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 não. Ai que Filhar? Como você está? Você não tem ninguém? Onde está você? Você coloca um vós e você? Se inicia. Você está prazer o meu pai. Eu sou ele bem. Hey, meu amigo. Hello! Súira pai pai. Hello. Olá! Não há mais nada! Não há mais nada! Não há mais nada. Antes que não tenha cuidado – o corpo por lá. Eu vou que os meus filhos me vejo! Apoi! O meu Deus! Eu vou embora! Eu sou a minha minha mãe! Não estou entendendo! Eu te amo? Eu falo que não sei. Eu peguei a fio não, eu peguei. Você está bem dela. Você me botar uma cara! Eu estou correndo mesmo. Eu estou correndo mesmo, mas não é a fim. Eu estou por um companheiro em base. O minha mãe vai fora embora, eu estou correndo. De novo. De novo. De novo. De novo, Sr. Lalipo. Sebi. Eu me mando ao seu pai. Ele disse que ele era um pai aqui. Ele era ele. Se eu era um pai aqui, ele era um pai aqui. Ele disse que ele era um pai aqui. Você disse que você lhe era? Darlene. Sim, estíci. Vamos lá. Diz, Ndi, como você disse? Você não disse que o pai se fosse morrendo. não sei não sei não sei eu não sei não sei você não sei você vai querer um dia não sei não sei não sei não sei quando você está deriva você vai ficar de novo eu abro-me não sei Acho que não é meu Deus. Olha o meu Deus, meu Deus. Meu Deus é meu Deus e meu, eu te lhe disse. Eu te lhe disse. Dê-meu, você vai te lhe? Eu não sei de você não é meu Deus. Eu não sei. Eu não sei de você. Eu não sei de você. Meu Deus é meu Deus. Tem gente aqui, eu não sei. O que você agora não vai? Eu não vou falar. Vámonos. moca no meu. O que você está acolada falar comigo isso? Eu quero falar. Não é isso. Você está acolada, você está acolada? Ei, pai. Você conhece o ser humano? Vai, vai. Vamos lá. Você está acolado. Você está acolada? Você está acolada hoje? Eu não sei. Eu sei que bem. Aqui, eu sei. Ei. Eu não havia um cara que você estacolada. Não, nãom... Quem não vai ficar tanto? Vai ficar tanto aqui, não vai ficar tanto... Todo superiority... Ah! Ei! Tô fofo! Uh! Tô fait disirme! Eles eram os olhos... Ei! 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 Não mexa em barco. Como que ele disse stallo? Pra que, relaxar. Pra que fer uniquemente. Ei! Relaxe! É, não moraçada, mau saprat a esta. Já sabe de dentro antes porque eles passam. Assim é uma regulate, ok?! O sea, não nem mesmo. Só esse aqui é meu dia. O cara não vai conseguir. Não, não, não! É meu congelar você. E já não vai. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu nunca pego. Era que você não faz isso. Não, meu amor eu não posso continuar lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vai! Ei, eu! Ei, eu. Ei, eu. Não esquece que ele estava sendo mais intrôlida agora. Ei, eu sou isso. Ei, eu sou isso, não sou eu. Não esquece que não se torne. Eu sou isso, eu sou eu. Ah, não é! Ei, vai passar. Olha a companhia. Aographe him, eu sei que não... Ah, eu sou eu. Ei! Ah, não é? Você sabe que Deus não來說 é tudo? É seu panico, você tem tanta segurança. Não é isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, você vai lá. Eu vou te dizer que você vai lá. Ok, ok. Você vai lá em Dubai? Você vai lá em Dubai? Eu vou lá em Dubai. Dube de Dube. Temu 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 de Dube. Como você vai lá em Dubai? Temu de Dube. Temu de Dube. Temu de Marmoud, conto-me. Mamma, o arreço? Ei, Marmoud. Ei, Marmoud. Ei, Marmoud. Conto-me, conto-me. Conte-me. Eu sei. É a história mais eu não sei. Você tem um mecanismo que você acha. Você vai para o barro e assistir a cada um. Você pensa que não é um paio de cerveja mais não é um futebol. Você tem um futebol da barro. Você tem um futebol da barro, você vai em um futebol. Você tem um futebol a frio de rice. e vocês não gostariam de vocês? Jesus fez um e como é que fizemos a um chefe. Você começou aqui! Você começou aqui! Você fez um prazer na casa e você fez um prêmio prazer? Só no carab que ela disse que você fez um prêmio da casa, Não, não. Você fez um prêmio prazer na casa de farm waspõe? Ei, isso é bem prazer! Do que forma da segurança certa? Tem também o segurança certa? Não acessem o futebol. Bora! É que vai ser assim. E a todos os braços. Aí eles podem chegar em uma camada. A AK-47? Mas eu não vou falar com um Sniper. O que? Já manda. Não, não é o braço. Eu vou te ensaçar nesse momento. Mas... 39? E como vocês? Nós nos chamamos de hina. Não sei se ele. Então você não se estとか. Não sei se. Não sei se ele. Vamos lá? Nós temos lá. Nós temos lá. Nós temos lá. Devemos lá. Nós temos lá gente que a gente esse aqui. Ei! Você tem lá eu que a gente tem lá? Vamos lá. E aí. Olha como ela! Ele é o que é isso! Mas a gente não vai ficar em conta! Então, a gente fica aqui! Você vai ficar aqui! Masa! Você vai ficar em conta de você! 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 Não quero saber como você está em conta! Se você quer dizer, eu vou fazer isso Me diga qual eu não vou fazer isso Tem isso aqui na network Ok, ok O que nem ela vai adicionar? – Me diga – Tem uma melhora de dança – Eu quero dizer – Você tem um mal escrito – Não! Não! A gente vai te escrever – É isso aí! – Eu quero dizer a você acalatou – O que é esse acalatou – Mas nós vamos lá para dar sua comece – Eu quero dizer que quando ela gente tem aqui – Ou eu tenho dois espes – Ok – Um Honors – Eu quero dizer assim e eu tenho a primeira praiaia o meu irmão é espacial o meu irmão é que você quer dizer você sabe que você está aqui? eu quero ver tudo nossa minha irmã é espacial eu quero ver o irmão o irmão diz ela diz vocês se livr trouxeram eu? tem um coisinho é um coisinho O que é serão? O que é isso? O que é isso? Você está com medo? O que é isso? Você quer que você? Você está com a me enterrado? No bairro. No bairro. Quem é esse é possível? Quem é isso? Está comendo como temos. . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?